Eu já aceitei que o debate político vai ser pautado pela vida, saúde de Jair Bolsonaro, teste positivo, teste negativo, propaganda de cloroquina, mas eu vou dar só uma pausa nisso, porque eu também falei muito sobre o fato da gente desejar mal para o presidente da república, desejar que aconteça alguma coisa com Jair Bolsonaro. Inclusive, eu twittei sobre isso, fiz umas duas piadas sobre isso e tudo mais, mas eu vou usar esse vídeo aqui, e não tem como eu usar esse vídeo aqui sem começar com a coluna do Hélio Schwarzman, que ele começa, para a Folha de São Paulo, com o seguinte título, porque torço para que Bolsonaro morra. E aí, embaixo você tem escrito, presidente prestaria na morte o serviço que foi incapaz de ofertar em vida. Eu vou usar essa coluna, eu vou ter que ler ela, eu evito de ler normalmente em vídeos, muito texto, muito longo, porque eu acho que fica um pouco cansativo, fica um pouco maçante para quem está assistindo, mas é um texto rápido esse, não dura nem quatro minutos de leitura. Vou convidar você já para baixar a tela, se inscrever, se não for inscrito ou inscrito, ativar o sininho, compartilhar nas suas redes sociais ao final desse vídeo, se você achar interessante ou não. As minhas redes sociais tem tudo aqui na descrição do vídeo, se você quiser me encontrar lá pelo Instagram ou pelo Twitter, é arroba gabrielmontapadrão, inclusive hoje ainda tem mais um outro vídeo lá para o Instagram, tá bom? Vou começar a ler o texto aqui rapidamente. Jair Bolsonaro está com Covid-19, torço para que o quadro se agrave e ele morra. Nada pessoal. Como já escrevi aqui a propósito desse mesmo tema, embora ensinamentos religiosos e éticos, deontológicas, preconizem que não devemos desejar mal ao próximo, aqueles que abraçam éticas, consequencialistas, não estão tão amarrados pela moral tradicional. É que, no consequencialismo, ações são valoradas pelos resultados que produzem, o sacrifício de um indivíduo pode ser válido se dele adivier um bem maior. A vida de Bolsonaro, como a de qualquer indivíduo, tem valor e sua perda seria lamentável. Mas, como no consequencialismo, todas as vidas valem rigorosamente o mesmo, a morte do presidente torna-se filosoficamente defensável, se estivermos seguros de que acarretará um número maior de vidas preservadas. Estamos? No plano mais imediato, a ausência de Bolsonaro significaria que já não teríamos um governante minimizando a epidemia, nem sabotando medidas para mitigá-la. Isto salvaria vidas? A crer num estudo de pesquisa da UFABC, da FGV e da USP, a USP, né, Universidade Federal de São Paulo, cada fala negacionista do presidente se faz seguir de quedas nas taxas de isolamento e de aumentos nos óbitos. Detalho irônico, dois pontos, são justamente os eleitores do presidente a população mais afetada. Bônus políticos não contabilizáveis em cadáveres incluem o fim, ou ao menos a redução, das tensões institucionais e de tentativas de esvaziamento de políticas ambientais, culturais, científicas, etc. Numa chave um pouco mais especulativa, dá pra argumentar que a morte, por Covid-19, do mais destacado líder mundial a negar a gravidade da pandemia serviria como um cultinary tale de alcance global. Ficaria muito mais difícil para outros governantes e responsáveis imitarem seu discurso e atitudes, o que, presumivelmente, pouparia vidas em todo o planeta. Bolsonaro prestaria na morte o serviço que foi incapaz de ofertar em vida. Essa é a coluna que gerou um monte de polêmica, essa é a coluna que vem viralizando e que vem sendo utilizada pela base do Bolsonaro como uma defesa de que a oposição do Bolsonaro odeia o Bolsonaro, de que a oposição do Bolsonaro tem aquele famoso aspas, ódio do bem, justamente por conta desse texto e por várias outras hashtags que se levantaram em forma de humor e de crítica também com o Força Covid, um monte de piada dizendo que o Covid foi infectado por Bolsonaro e não o contrário. Todas as piadas que fizeram com relação a isso, eu não tenho muitos problemas com isso, eu olho, eu entendo, eu acho graça, humor pra mim nunca é o problema. Esse texto aqui eu vejo alguns problemas não pelo fato de que nossa, olha o absurdo que esse cara tá fazendo, porque eu queria passar pra vocês a minha interpretação desse texto aqui. O que me parece que ele tá fazendo é colocar o dedo numa ferida que existe do outro lado, é colocar um dedo na ferida dos bolsonaristas, da família Bolsonaro, do próprio Bolsonaro. Porque eu não sei se você percebe, mas todo esse discurso é um discurso que se encaixa, é um discurso que se defende os bolsonaristas, é um discurso que defende o Bolsonaro desde sempre. Eu não preciso voltar muito na história do Bolsonaro e eu já volto pra criticar esse texto, tá? Mas eu só queria fazer uma... Eu queria só dar uma olhadinha pra trás rápida pra que até os eleitores do Bolsonaro entendam o que eles estão defendendo e o que eles não estão defendendo, o que eles estão criticando e o que eles não estão criticando. Vamos lá, vamos começar por pedir a morte de alguém, defender a morte de alguém, porque é o que ele já começa dizendo que torce pra que Bolsonaro morra. Quem está criticando esta fala não pode concordar de maneira nenhuma com a fala do Bolsonaro quando ele diz que fuzilaria o FHC. Começando pelo FHC. Quem diz ou critica esse texto do Hélio não pode concordar com a fala do Bolsonaro quando ele diz que gostaria que a Dilma saísse com um infarto ou com um câncer. Se você naquela época viu aquele vídeo concordou de alguma maneira, se você viu aquele vídeo essa fala do Bolsonaro, qualquer uma das duas, fez vista grossa, fez de conta que ele não falou ou qualquer coisa do tipo, eu espero que você se posicione pra todas essas falas, as do Bolsonaro e essa agora. É só pra ter uma questão de coerência, eu só quero que você lembre que esse cara escreveu um texto provocativo com uma intenção muito simples de provocar e algumas pessoas estão criticando ele. Essas mesmas pessoas colocaram alguém que falou a mesma coisa pra outras pessoas como o presidente da república. Então ou vocês escolhem criticar esse tipo de fala ou vocês resolvem premiar com o cargo de presidente do país. Decidam-se vocês. Outra coisa é liberdade de expressão. Ou esse cara tem a liberdade de expressão pra falar esse tipo de coisa ou ele não tem. Por que eu tô falando isso? Porque no inquérito do STF das fake news quando você tem investigação de pessoas que estão desejando coisas eu não vou falar as palavras porque o youtube tem um probleminha com essas palavras eu não poderia nem estar falando o nome do vírus que tem porque senão ele desmonetiza o vídeo mas quando você tem pessoas defendendo que aconteça coisas com as filhas dos ministros do STF quando você tem pessoas defendendo que a vida dos ministros do STF sejam retiradas ou que tenham na verdade tentativas de atentados atentado terrorista de perseguição na rua onde eles moram algumas pessoas levantam desesperadas dizendo que é perseguição política que a liberdade de expressão acabou o governo bolsonaro conseguiu criar o refugiado político que está no governo que é dele o governo dele fez com que ele saísse do país para que ele não fosse preso político como o caso do abraham beintraub quando ele diz que começaria prendendo com os vagabundos do STF isso o governo bolsonaro criou então vocês precisam decidir não sou eu eu estou aqui mostrando as coisas quem fala uma coisa para um cenário e para outro cenário diz outra coisa é que tem que decidir ou vocês são a favor da liberdade de expressão ou vocês não são a favor quem tem que decidir isso é você que votou no bolsonaro que defende quando ele diz que tem que matar não sei quem que tem que fuzilar não sei quem é você que tem que decidir não sou eu mais um ponto que aí sim entrando para criticar esse texto que é uma coisa que eu falei em outros vídeos também que simplesmente não leva para absolutamente lugar nenhum você ficar falando na internet que quer que alguém morra seja o bolsonaro ou seja qualquer outra pessoa até porque você está falando isso na internet você fica parecendo bem babaca quando você está fazendo esse tipo de coisa porque você está provavelmente deitado ou deitada sentado ou sentada digitando parecendo que está com raiva quando na verdade você está no conforto da tua casa fazendo um comentário bem imbecil fica bem idiota lendo isso é simples assim fica bem idiota infantilizado é só isso e mais ainda quando você tem um alcance maior você tem que cuidar com o que você fala você tem que cuidar com o que você escreve mesmo que num tom provocativo como é a intenção do Hélio nesse texto porque quando você escreve ou você fala esse tipo de coisa você está provocando reações em quem está te ouvindo ou em quem está lendo e você não sabe quem está lendo e aquele papo de que você não é responsável pela interpretação dos outros daquilo que você diz ou daquilo que você escreve ela não está 100% correta porque você percebe por exemplo na ala e eu vou usar de novo a ala do governo Bolsonaro eles usam muito essa desculpa quando na verdade eles já tem um arco totalmente pronto eles falam uma coisa com intenção e eles sabem como a base vai interpretar eles sabem inclusive como que essa base vai reagir depois de interpretar aquilo que eles falaram às vezes eles falam por códigos às vezes como você pode ter percebido em vários outros vídeos que eu fiz um copo de leite sendo tomado numa live pode significar muitas coisas que os filhos do presidente sabem do que se trata os influenciadores bolsonaristas sabem do que se trata a base bolsonarista sabe do que se trata e só os idiotas aqui que estão olhando isso daqui que estão gastando horas e horas e horas para tentar encontrar uma maneira simples de explicar o que aquilo realmente pode significar e a gente usa a palavra pode porque a gente tem medo ainda de estar fazendo uma acusação errada então o que o Hélio faz aqui pode gerar consequências que eu não sei se ele gostaria que existisse eu não sei se ele gostaria que alguém fosse influenciado a fazer alguma coisa e usasse o texto dele como argumento por exemplo não estou dizendo que isso vai acontecer mas eu tenho uma capacidade de interpretar isso daqui muito bem absolutamente tudo que eu falo aqui no vídeo eu estou falando e eu estou pensando 3, 4 vezes antes de falar e estou tomando muito cuidado com as palavras que eu escolho porque eu não quero ser interpretado de uma maneira equivocada e mais ainda eu não quero ser agente de alguma coisa que possa acontecer não estou dizendo de novo que esse texto vai ser usado ou que o Hélio vai ser agente de alguma coisa eu entendo perfeitamente o objetivo que o Hélio tem com esse texto mas é dar munição também para o bolsonarismo para o Bolsonaro para esse governo para dizer está vendo esse lado tão maluco que ele deseja a morte do presidente da república mesmo que não faça sentido nenhum mesmo que de novo o próprio Bolsonaro já tenha defendido e tenha falado abertamente que deseja a morte de outras pessoas não interessa eles vão usar aquilo que favorece eles e não é o momento adequado da gente dar munição para o governo Bolsonaro a gente tem que ser inteligente mas eu quero saber a tua opinião obviamente deixa aqui nos comentários se inscreve se você não for inscrito ou inscrita ativa o sininho para receber a notificação dos meus próximos vídeos compartilha nas redes sociais se você achar esse vídeo aqui interessante ou não tudo bem até um próximo vídeo